Oi, oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é a minha caixinha aqui do Boticário, primeiro pedido do ciclo, acho que é 6, tô perdida, quando eu ver a revista que tá aqui dentro eu vou saber qual ciclo eu falo. E aí gente, esse pedido aqui eu mostrei pra vocês, eu fiz um vídeo aqui mostrando pra vocês como fazer o pedido da Ui, aproveitar as oportunidades, porque quando eu mostrei o primeiro vídeo da Ui e falei, né, das oportunidades que a Ui tá dando pra quem começar a revender agora, né, questão de amostra e tudo mais, as pessoas ficaram meio confusas, porque realmente o aplicativo, não é que ele seja confuso, mas tem coisas que não vai aparecer de cara, então eu quis fazer um passo a passo lá pra ficar mais fácil de você entender. Outra coisa que lembrando, né gente, a Ui e a Boticário é junto, não tem como você se cadastrar pra vender só a Ui, então se você tiver interesse em revender, você faz o cadastro como revendedor boticário, e aí automaticamente eles já vão liberar pra você revender a Ui. Não é necessário comprar o kit inicial da Ui, tá, tem lá, é interessante você comprar sim, se você não viu o vídeo ainda do kit inicial, tem aqui, é o primeiro vídeo que eu botei a abertura de caixa aí da Ui, né, botei como marca nova, só você dá uma olhada aí nos vídeos de abertura de caixa que você vai ver, eu mostrei lá o que é que vem, falei dos preços, a maioria das informações que você precisa saber pra se tornar revendedora, né, e o porquê que é interessante você pedir, porque como é uma marca nova, você precisa de demonstrador, tá, e achei que valeu muito a pena, eu tenho investido lá no demonstrador, mas não é obrigatório, tá, é opcional. E aí, tô mostrando aqui, gente, pra vocês o boleto só pra poder confirmar pra vocês que veio, ó, as cinco parcelas, são três, outra coisa também, ó, só os dois primeiros vieram um pouquinho mais caro, 140, 140, pelo seguinte, só dois itens aqui estão sendo parcelados em duas vezes, porque são itens do Boticário, outro diferencial da Ui é que eles estão parcelando em até cinco vezes, tá, pra quem começa a revender, os demais, ó, vieram no valor de 102, e aqui atrás é o espelho do pedido, enfim, e vamos lá, esse, eu até achei que chegou bem rápido, tá, gente, eu já conferi a caixa, ela tá meio bagunçada, mas é porque nunca tá dando pra me gravar quando chega, aí veio revista do ciclo novo, esse aqui é o ciclo 7, que é o próximo, e, então, ou seja, esse pedido é do 6, tá, outra coisa, a Ui, ela funciona conjuntamente com o Boticário, tá, então você sempre vai se basear no ciclo do Boticário, vou mostrar a revista aqui, vou falar pra vocês a questão do ciclo, e outra coisa também que eu achei que eu fiquei meio chocada, é deles estarem lançando isso aqui e vendendo a case, né, a estojo separado, eu não sei se é porque eu nunca tinha reparado antes, e eles fazem isso sempre, ou se é só porque eu fiquei muito chocada com isso, porque quando eu vi a acidialurônica, que é a nova linha, né, Make Bialuronic, aí eu já fiquei interessada, mas eu fiquei meio chocada com isso daqui, sabe, ó, aí vão vender o pó compacto com, parece que é uma esponjinha, né, por R$48,90 na promoção, e depois vai vender a case, ou seja, é opcional, mas aí eu fico pensando, será que dá pra tu comprar só isso daqui e ficar sem a caixinha? Será? Vamos esperar, né, pra ver, porque eu fiquei interessada nisso aqui, mas eu achei muito caro pra, tipo assim, vender um negócio separado. Aqui veio a revista do Eu Amo Make, que é a junção, né, das marcas de maquiagem do Boticário, né, quem disse Berenice, Make B, Intense, não tem mais, eu adoro antigamente, muito antigamente tinha, e aqui recebi mais uma revistinha, e aí, gente, aqui na própria revistinha vem escrito, ó, ela é válida do ciclo 5 ao ciclo 8, ou seja, ela vai ficar valendo por três ciclos do Boticário, tá? Sempre vai se basear do ciclo 5 ao ciclo 8 do Boticário. Aliás, 5, 6, 7, 8, são quatro, gente, eu fiz a contagem errada. Isso aqui são os fundos da sacola, eles me mandaram sacola do Dia das Mães, né, eu achei bonito, gostei, e achei melhor porque eu tô cansada daquelas sacolas verdes, isso aqui é tradicional, né, gente, mas eu fiquei pensando justamente isso, o Dia das Mães a gente precisa de uma coisa nova, a única coisa que parcelou duas vezes foi isso aqui, porque os produtos da Boticário, o máximo que eles liberam pra mim de parcelamento é duas vezes, meu boleto, né, se eu quiser ir mais, eu tenho que comprar no cartão, e eu peguei dois desses, porque era o que tinha disponível no momento, mas um já tá vendido, e eu vou ver se eu consigo no espaço mais, porque eu fico revezando assim, sabe, eu tento no site, não deu no site, a gente vai no espaço, né, vai se virando, vai dando nossos pulos como revendedora. E, gente, ele, eu acho que ele é um kit, assim, perfeito pra presentear, eu vendi muito bem dele lá na Shopee, no presencial nem tanto, tá, eu vendo, mas não é aquela coisa, é uma coisa que demora, mas na Shopee sempre vende bem, só que pra mim só compensa pegar na promoção, inclusive, gente, se vocês quiserem comprar qualquer um desses produtos, né, que a gente vai vendo aí e for cliente, tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo, direto pra minha loja Shopee. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês o que veio e confirmar, né, a quantidade de amostras. Como vocês sabem, eu pude escolher a amostra, e aí eu só escolhi o quê? Fraganças que eu já tenho produtos pra vender, porque eu tenho que enviar essas fraganças pro cliente, cliente gostou, eu já tenho produto, não preciso fazer pedido, entendeu? Então eu peguei do Paradis Russe, 3, 3 do Escapã, 6, mais 3 do Madeleine, 9, e mais 3 do Lavillette, 12, ou seja, 12 amostras no total, tá certo, confere com o que a gente já tinha falado, de vir 12 amostras, e esses daqui são 5 amostrinhas do hidratante, se eu comprando um hidratante desse aqui que eu vou mostrar, você ganhava 5 amostrinhas, eu ganhei do Lamouresse e eu já tenho a do Escapã aqui também. E aí, como vocês sabem, eu peguei dois kits, né, um é o Lavillette com o creme de mãos, que tá aqui, ó, Essentiel, veio um creme de mãos no outro kit, eu acho que era do meu kit início, eu não sei do que que era, mas é um outro creme de mãos igual esse daqui, mas que já tá aberto, ó, tá vendo? É igual o creminho de mãos da Eudora, ó, bem simples de plástico, mas, gente, o que acontece? Não sei se vocês vão conseguir ver esse brilho da minha pele. Esse aqui eu botei pro meu uso, porque eu fiquei muito apaixonada, e o cheiro, gente, olha o brilho, o cheiro disso aqui é numa intensidade que ele parece aqueles hidratantes acetinados, quer dizer, esse aqui especificamente eu não usei, mas tem aqueles hidratantes acetinados de parfum que tu passa no corpo, parece que é cheiro de perfume, é isso daí, porque eu também tenho uma mania de passar creme de mão, aí fica aquela sobrinha na mão, eu passo no cotovelo, entendeu? Porque o meu cotovelo é muito ressecado, e aí ficou aquele cheiro, parecia que eu tinha passado perfume, e aqui em casa eu me pulo, nossa, que perfume é esse, que perfume é esse, eu fiquei, que perfume é esse, porque eu não tinha passado perfume, e aí me liguei que era o creme de mão, muito bom, muito bom mesmo, eu tô apaixonada por ele. Aí o outro kit que eu peguei é uma miniatura do Madeleine, com creme acetinado, um creme desse acetinado, gente, eu vendi lá na Shopee, e assim, eu fiquei até feliz porque, assim, eu cadastrei, eu sou aquele tipo de pessoa assim, que o não eu já tenho, eu vou correr atrás do sim. Então, por ser um produto mais caro, eu fiquei achando que pode ser que não vendesse tão bem na Shopee. Mas eu falei, ele já tá aqui em casa mesmo, né, não custa nada eu cadastrar. Cadastrei e vendeu, pra minha surpresa, eu fiquei muito feliz quando vendeu, porque eu falei, nossa, então as pessoas não vão ter medo de comprar um produto mais caro aqui na Shopee. Aí por isso que eu pedi o kit do Madeleine, porque aí teve reposição desse daqui, né, eu sei que a mulher, com certeza, comprou, vai gostar, vai dar uma boa avaliação, e aí, depois que o produto é bem avaliado, ele aparece melhor nas suas pesquisas, né, quando alguém pesquisar lá, por ou ir, pode ser que o meu produto apareça na primeira página. E também fica mais fácil da pessoa comprar, né, dela vendo a avaliação que alguém gostou, etc, e tal. Aí, ou seja, um kit desse daqui, e esse daqui, como eu falei, eu peguei pra poder ganhar aquelas 5 amostrinhas, e esse daqui foi o perfume que eu escolhi pra ficar. Falei pra vocês que eu tinha ficado em dúvida entre o Lavillette ou esse aqui Jardim, né, Jardim de Graça. Gente, isso aqui é flor pura, tem vários tipos de flores aqui que eu esqueci o nome agora, mas são flor de mimosa, são 5 colheitas excepcionais de flores que tem misturado nisso daqui, que é desse tal Jardim de Graça, que além de ser o nome que foi dado pro perfume, é o lugar lá onde eles colhem a matéria-prima, né, as flores, pra poder fazer os perfumes franceses, é bem chique mesmo. E aí, gente, eu fiquei reparando em tudo aqui. Ele, assim, é um frasco bem simples, eu digo simples no seguinte, de não ter muita frescura e tudo mais, mas eu gostei. Ele lembra muito aquelas colônias antigas, e a proposta dele, pelo que eu vi, é justamente essa, de ser, eu vou falar imitação, porque não é uma água de colônia, é um eau de parfum, como vocês podem ver. A eau eau não tem nenhuma colônia, é só eau de parfum. Então, não é uma água de colônia, mas é uma referência à água de colônia, sabe? E isso aqui dura o dia inteiro, o dia inteiro de verdade. E aí, outra coisa que eu reparei também, gente, vocês já viram, o frasco, não sei se vocês já viram como é que é produzido o frasco, normalmente os frascos são produzidos nessa parte aqui, depois eles vêm em colo fundo. Se você pegar um copo na sua casa, ou um outro perfume, talvez você consiga ver a emenda. E eu fiquei chocada que não dá pra ver a emenda desse daqui. Então, achei isso uma coisa muito bem feita. Aí você fala, ah, mas é só um frasco que você tá falando. Porque, gente, eu gostei de reparar isso aqui, porque não é um produto que é considerado barato, né? Então, tipo assim, precisa ser um negócio mega diferente. E isso eu achei, assim, bem diferente mesmo. Então, ou seja, justifica, de certa forma, o quanto você tá pagando por ele em tudo, sabe? Não só no líquido, mas a embalagem e tudo. Tô tentando abrir e não vou conseguir. Vou dar um pau, gente, pra abrir e mostrar pra vocês o bico dele. Mas ele não tem borrifador, tá? Então, tem que comprar com borrifador. Então, você pode passar na mão direto. E eu não achei que, tipo assim, deu diferença. Tirei aqui, gente. É que eu tô com medo de deixar cair. Ó, tá vendo? Aí você molha aqui com o dedo e passa. E aí, o que acontece? Eu tenho o borrifador porque eu tenho o demonstrador. E eu vou te falar que eu gostei mais de passar assim com a mão. Por quê? Parece que fica mais intenso o cheiro. Então, tipo assim, lembra muito um perfume antigo que minha avó tinha. Que acho que era alma de flores, flores de alma, eu não sei o nome. A tampinha é de plástico. Bem simples mesmo. Mas, gente, eu achei a caixa. Vou mostrar aqui. Bem chique e elegante, assim. Eu não vou jogar essa caixa fora. Ela vai ficar aqui. Esse negócio aqui parece até que é uma moeda, sei lá. Mas não é. É de papel. É timbrado aqui. De papel não. É papelão, é a caixa. Timbrado e um dourado, assim, muito bom. Tu vê que é um dourado que não descasca fácil. Sei lá. Eu gostei. Achei bem chique. E tem aqui também, ó. Como se fosse um medalhão, sabe? Falando de Ui, Paris e o negócio do França. E é isso. Ah, tá. E tem essa caixa de sabonetes que é brinde. Daquele programa de incentivo do Boticário mesmo, né? Acho que é banho e mais. Eu não lembro qual é o nome. Eu nunca lembro qual é o nome. E aí, se você passasse lá, né? Que antes tivesse pedido, você ganhava uma caixa. Eu ganhei essa caixa aqui com dois sabonetes do Nativa e Spa. Foi isso, gente, meu pedido. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até o próximo.